Galera, mano, volta em Araruna, bora, bora Bicho é seu melhor abraço Como é que tá fazendo aqui no ouvido? Papai, eu posso Bora, galera Açaioca Minha carninha de sol Papai, eu posso Bora iniciar o pré-manual Galera Minha verdinha não brinca nada Ai, tá certo O que é só de um leto, galera Quem não quer amar não entra não Doce, doce, doce como mel Tem que apagar essa noite Ai, oi Tem que apagar essa noite Ah, meu filho, vai boa, vai boa Que negócio é diferencia do amor Vamo é Tô, é, boa, garoto Bora, galera Bora galera Bora galera Aqui a doite é uma ro É uma coroa antiga, meu Deus, meu Deus do céu! A galera pergunta, cadê Manuval? Cadê? Calma! Ei, eu vou até estupidamente gravar pra gente virar louco! Boa, boa! Agora eu tenho um parceiro bom! Papai, eu posso! Eu posso! Eu posso! Eu posso! Eu posso! Bora, rapa! Eita, verdinha! Vem que dá trabalho! Ô, velho! Ô, verdinha linda! Viu? Fred! Eita, Fred! É escroto! Bora, Fred! Papai! A hora! O homem é bom, o homem é bom, viu galera? Siga aí o Fred, rapaz! Siga o Fred! Ei, galera! Vamos pra Manuval, até agora! Tudo por aqui! Malditos! Ei, Rubinho! Bota aí, Chicão dos Teclados, a maior saudade! Ele vai botar agora! Ei! Ei, como é bom, o homem é explorar! Eita, foi boa! Estou aqui com o meu amigo Edvaldo de Araruna, eu quero que você venha na minha chácara andar de cavalo. Eita, o homem é bom, o homem é bom, é aqui do tempo de Araruna que eu morava aqui. Quanto é isso? A hora que você consegue. Tem na chácara, né? 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 O homem chegou, o homem chegou! O homem chegou! O homem chegou, o homem chegou, o homem chegou. Tem na chácara, né? 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 Número que eu sou Aqui é uma relíquia. Aqui é uma relíquia. Aqui é uma relíquia. Aqui é uma relíquia.